A Rússia é um país imenso e seu território é um local cheio de segredos e mistérios. Uma das teorias mais curiosas é a existência de uma linha de metrô oculta em Moscou e um sistema de inteligência para mantê-la oculta. Mas afinal, por qual motivo as autoridades teriam que manter uma linha inteira de metrô nas sombras? É isso que veremos no vídeo de hoje do Mistérios Universais. O metrô 2 é um suposto sistema de metrô subterrâneo ultra-secreto que se assemelha ao metrô público de Moscou. O sistema foi supostamente construído durante a época de Joseph Stunning e recebeu o codinome de D6 pela KGB. Supostamente, ainda é operado pela diretoria principal de programas especiais e pelo Ministério da Defesa. O país é historicamente conhecido por seus esconderijos subterrâneos que existem há séculos. O Kremlin de Moscou, por exemplo, possuía um quarto secreto que abrigava textos antigos antes desses serem perdidos por volta dos anos 1500. O comunismo surgiu na Rússia sob a bandeira da modernidade, se caracterizando pela urbanização e grandes projetos industriais. Os primeiros planos para um sistema de metrô em Moscou datam dos tempos do Império Russo. Contudo, as construções começaram apenas em 1931. O sistema de metrô de Moscou carregava um significado simbólico para o país. Um grande projeto público no coração do paraíso dos trabalhadores. Um material de construção do metrô vindo dos melhores edifícios imperiais e religiosos de Moscou, que foram demolidos por ordem de Stany. 75 mil trabalhadores concluíram a construção da linha inicial em dois anos, em condições de trabalho severas, pois o trabalho era feito principalmente à mão, devido à escassez de ferramentas mecanizadas. Estimulado por uma paranoia de Stany de ser assassinado, uma linha secreta de metrô foi iniciada algum tempo antes da guerra. Essa linha seria o Metrô 2, sendo construído na medida que novas linhas eram adicionadas ao metrô de Moscou. O Metrô 2 estaria ligando diretamente a residência de Stany ao Ministério da Defesa, aos bancos de comando, entre outras instalações militares. As teorias divergem sobre a expansão do projeto, pois existem fontes que afirmam que a construção do projeto foi interrompida após a morte de Stany, enquanto outros afirmam que a cada administração foram acrescentadas novas linhas ao sistema, sob o pretexto de projetos de renovação urbana. Existem sites russos que afirmam que há quatro linhas conectando vários prédios governamentais, como Kremlin, a sede do Serviço Federal de Segurança e o aeroporto governamental em Vinkovor. Como se toda essa história não fosse o bastante, existem rumores de uma cidade subterrânea ao oeste de Moscou, em Rimenki, que seria capaz de acomodar até 30 mil pessoas. Também no local, existiria um posto de comando alternativo para os comandantes superiores das forças armadas russas, o Complexo de Rimenki, que teria sido concluído na década de 70, e seria equipado para sustentar a vida de milhares de pessoas por até 30 anos, e contaria com depósitos de alimentos, geradores, dormitórios, cinemas e até mesmo piscinas. Na década de 90, um grupo de exploração subterrânea chamado Diggers afirmou ter encontrado os túneis do Metro 2. Porém, mais uma vez, as autoridades negaram a existência dos túneis. De acordo com o jornal New Zealand Herald, a demolição de um hotel da era soviética expôs uma rede de túneis sobre o hotel, que vão do Kremlin a um destino desconhecido. O empresário Salvatig Ritsky, cuja empresa está realizando construções no local, disse que agentes misteriosos estavam mantendo seus trabalhadores longe de parte do local do hotel. A evidência mais convincente da existência do Metro 2 vem de um relatório do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, escrito em 1991. Este relatório descreve uma extensa rede de instalação subterrânea ligando Moscou e seus subúrbios. O relatório afirma que essa rede subterrânea permitiria ao governo russo funcionar em caso de guerra nuclear. Contudo, até os dias de hoje, nenhuma informação foi confirmada pelas autoridades. E o local continua sendo um mistério. Mas e aí, você acha que essa enorme instalação existe mesmo ou seria apenas um boato de muitos anos? E se ela existe, por que o governo russo tem o interesse de manter tão oculta? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gostou, deixe seu like, se inscreva e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo do Mistérios Universais.